Bom dia, galerinha do Sangue Verde, amantes da natureza. Estou eu e o Danielzinho aqui para agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. Essa semana a gente atingiu uns 5 mil inscritos. E eu quis fazer esse vídeo em agradecimento. E é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Como fazer a sua composteira doméstica. Você vai precisar para fazer a sua composteira de 3 baldes aqui como esse. Pode ser o balde circular, o redondo, ou esse aqui retangular. Esse eu encontrei no Mercado Livre e paguei 6 reais. De repente compensa você dar uma pesquisada por lá. A primeira coisa que eu vou fazer é cobrir o balde com fita isolante. Esse não é um procedimento obrigatório. Mas ele é importante pois ele aumenta a vida útil do seu balde. Protegendo dos raios solares que deixam esse plástico quebradiz com o tempo. E também protege as minhocas quando você colocá-la aqui dentro. Não fica tão... o ambiente fica mais escuro e não fica tão quente para elas e tão abafado. Então vamos lá cobrir 3 baldes com essa fita. É importante você saber que uma fita de 20 metros custa em média 6 reais. E dá para cobrir os 3 baldes com ela. Aquela fita de 5 metros geralmente dá para um balde e até falta um pedacinho. Bem, agora eu já tenho aqui 3 baldes com a fita. O que eu vou fazer é numerá-los com o número 1, 2, 3 com essa fita verde aqui. Para ficar fácil a identificação e também para ensinar a vocês. Temos então os baldes numerados aqui para facilitar. Balde número 1. Balde número 2. E o balde aqui o número 3. Agora com uma furadeira nós vamos furar a base do balde número 1 e do balde número 2. Bom pessoal, já fiz o furo aqui no balde 1 e no balde 2. São furos de 3 a 5 milímetros, tá? Isso vai fazer com que o líquido, o chorume passe e a terra não. Próximo ponto é furar aqui embaixo. Eu vou furar nessa região aqui porque percebam que ele tem essa espécie de telhadinho aqui. Com isso a gente evita que quando estiver chovendo ou algo assim, entre líquido nos furos que a gente vai fazer. Esse furo é para o escape do gás que é gerado no processo da decomposição. Eu farei dois furos em cada uma das laterais do balde. Agora com a ajuda de uma pequena faquinha, essa minha faca de jardinagem, a gente vai abrir essa tampa aqui para que possa encaixar os baldes que a gente acabou de furar. Agora nós já estamos quase chegando no fim na preparação da nossa composteira. No balde número 3, que é onde vai ficar o resíduo líquido, nós faremos um furo. Como ferramenta para usar o furo, eu usei esse bocal aqui da furadeira de 5 oitavos. E preparei o furo aqui. Esse furo serve para colocar essa torneira. É uma torneirinha que vende em lojas de R$1, geralmente é para filtro. E custa realmente um preço módico de R$1. Ela não é extremamente necessária, tá? Você pode simplesmente pegar esse churume, se não tiver o furo, tirar e usar como adubo nas suas plantas. Mas ela facilita bastante porque é um item que você tem aqui, não precisa ficar movimentando a lata da composteira. E pode apenas por aqui já tirar o líquido do churume. Repare que essa torneirinha, ela vem com uma borrachinha, uma borrachinha transparente. Ela vem com duas borrachas, na verdade. Uma fica desse lado, na vedação. E a outra fica do lado de baixo, após eu pegar e colocá-la. Bem, já prendi a torneirinha. Como eu disse, tem duas borrachinhas. Uma transparente já está aqui na frente. A outra eu vou colocar atrás. E agora eu vou colocar o anelzinho de contenção finalizador que fica na parte de trás. Que é para prender bem as duas borrachas e não ter nenhum escape. Bem pessoal, uma vez colocada a torneirinha, feito todos os processos descritos anteriormente. Você vai pôr uma tampa furada nesse primeiro, no balde número 3. Em cima dele você vai encaixar o balde número 2. Em cima do balde número 2 você vai colocar outra tampa furada. E colocar o balde número 1 por cima. No final você vai ter algo assim. O balde 1 no furo. O balde 2 no furo, na tampa furada do balde 3. E aqui a torneirinha. Feito tudo isso, está finalizada a sua composteira. Bem pessoal, é isso. Esse é o vídeo de 5 mil inscritos no canal, de comemoração. Na próxima semana eu vou fazer um vídeo ensinando o que você pode colocar na sua composteira. Como conseguir minhocas sem ter que comprar, pagar caro em minhocas californianas. Para que você possa fazer o seu processo de decomposição de forma muito melhor e muito mais produtiva. Criando um humus muito rico. E também dando umas dicas finais sobre o que não pode colocar. Sobre o que você deve evitar na hora de colocar na sua composteira. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até agora. Muito obrigado para você que está se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se todo mundo tiver uma composteira assim em casa, tenho certeza que vai ter ótimos resultados. Com o jardim, com as suas árvores frutíferas. Um abração. Que Deus abençoe muito vocês. Até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho